Bom, e uma cachorrinha virou atração na cidade de Caldas, no sul do estado. Ela busca, leva, faz tudo. Lava vasilha, leva água, vai até o açougue, diz a dona que ela faz isso tudo, né? Vamos ver então na reportagem lá da TV Poços. O melhor amigo do homem, todos nós já sabemos. Mas a Laila vai muito além disso. Podemos afirmar que além de membro da família, ela ajuda nas tarefas domésticas. Laila tem 10 anos e é resultado de um cruzamento entre um Rottweiler e um Basset. Ela chama a atenção pela aparência alongada e robusta, características herdada dos pais. Mas o que ela tem de especial? Bom, além de muito carinho que a Lucimar faz questão de dar todos os dias, ela é muito inteligente e atende todos os comandos de Lucimar. Faz até cena para a câmera. Mas ela é mesmo conhecida pelas tarefas que realiza, como buscar lenha para colocar no fogão, pegar o próprio pote para colocar água quando está com sede, e ir ao açougue buscar carne. Surpreso? Isso mesmo. Lá vai ela com passos lentos rumo ao açougue. Quem está acostumado a recebê-la é o Joel, dono do açougue. Ela ainda traz o bilhete, espera pegar a carne. E ainda tem coisa, se ela vier com a dona, que ela não entra. Ela vem e entra sozinha. Se a dona estiver junto, ela espera na porta e pega e leva embora. Mesmo se tratando de um suculento pedaço de carne, ela não a pronta, não. Tudo volta inteirinho para casa e, como sempre, é muito bem recebida pela sua dona. Múltiplos talentos que conquistam a todos na pequena cidade de São Pedro de Caldas, no sul de Minas. Diferente, né? É uma inteligência meio que fora do comum, né? Porque não é todo cachorro que aprende a fazer o que ela faz, né? Ao falar da fiel companheira, Lucimar se enche de orgulho e logo pensa o que mais ela pode fazer. Para quem tem cachorro e acredita, acredita. Para quem não tem, eu estava descendo a escada para ir na minha cozinha, que é lá embaixo. Quando eu fui descer a escada, ela ficou muito brava comigo, muito brava e queria até me morder, não queria que eu descesse a escada. Quando eu desci a escada, tinha uma cobra embaixo da mesa da minha cozinha. O meu quintal é de grama, assim, e tinha uma cobra lá embaixo da mesa. Eu não tinha visto, só que ela tinha visto a cobra. E quando eu entrei na cozinha, ela estava brava e ela foi na minha frente para eu ver que a cobra estava lá. É uma companheira para todas as horas. Meus filhos já não moram mais comigo, eles estudam fora e ela é minha filha. Vai comigo para todo lado, o dia inteiro. Vai comigo para todo lado, o dia inteiro.